Hoje estamos encerrando a segunda turma dos cursos, das oficinas promovidas aqui pelo CRAS. Está sendo um sucesso, na verdade é uma satisfação muito grande para nós podermos ter essa participação maçante da comunidade. Então é isso que engrandece e enobrece o nosso trabalho. Hoje, como vocês podem ver, o trabalho das meninas aqui ficou espetacular. Eu gostaria de paralisar todas que estão participando do curso. Sem elas, na verdade, nada acontece. Então é uma soma de forças, a prefeitura, o CRAS, os participantes. Amanhã estaremos começando um outro curso e ainda temos calendário até o final do ano de oficinas. Então quem tiver interesse, procure o CRAS através do telefone 3358-252. Tem vagas disponíveis ainda. Eu já conversei com várias participantes, Silvana. E a gratidão que eu sinto em ouvir delas que está agregando na renda familiar, sabe? Teve uma senhora que disse assim, não, olha, eu fiquei no hospital com a minha netinha em Passo Fundo e eu sobrevivi lá no almoço fazendo o crochê que eu aprendi na oficina do CRAS. Então isso para nós não tem dinheiro que pague. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas as participantes. Estão de parabéns e em especial a nossa oficineira Lucy, que é um espetáculo de professora, porque faz de coração mesmo. Então muito obrigada, muito obrigada à equipe do CRAS e muito obrigada à nossa coordenadora Janair também por essa ideia de oferecer essas oficinas. Então nós conseguimos proporcionar às famílias que participaram esse trabalho maravilhoso, que engrandece, que, nossa, eleva a autoestima, porque eles são muito lindos realmente. E é um momento também para as pessoas de convivência, de aprendizagem, de troca de experiências. E é isso que valoriza, porque um dos nossos objetivos do CRAS é fortalecer os vínculos comunitários e familiares. Isso para nós é muito importante, fortalecer a função protetiva da família. E quando a gente busca, quando nós fizemos toda esta oficina, a gente pensou, nós estamos buscando fazer com que as pessoas gerem renda para as suas famílias. A autonomia financeira é muito importante para as famílias. É isso que a gente está buscando com essas oficinas. Nós já realizamos duas oficinas e vão ser sete ao todo. Então isso para as famílias é muito importante. Agora encerra esta oficina, mas já estamos iniciando a oficina de crochê também com técnicas maravilhosas. Todas essas técnicas desenvolvidas, as famílias vão receber um receituário delas. Elas vão levar para casa, vão poder multiplicar lá junto aos seus familiares, à sua comunidade. Isso é importante para nós. Nós estamos aguardando que as famílias venham buscar as nossas outras oficinas.